A Justiça de Israel condenou nesta segunda-feira o colônio judeu Amir Khan Ben-Uliel por tentativa de homicídio e crime racista de uma família palestina, incluindo o bebê. Ele provocou um incêndio na casa dos palestinos em 2015. A criança de um ano e oito meses morreu queimada enquanto dormia. Os pais, semanas mais tarde, perderam a vida vítimas dos ferimentos. O episódio ocorreu em Duma, entre Nablus e Ramalá, na Cisjordânia, território palestino ocupado por Israel desde 1967. O único sobrevivente foi o outro filho do casal de quatro anos. O triplo assassinato despertou forte comoção nos territórios palestinos, bem como no exterior e em Israel. Nossa vida passou a correr riscos. Vivemos em áreas de assentamento sob proteção e soberania israelenses. É dever da ocupação proteger o povo palestino. A sentença ainda não foi divulgada. A organização israelense Roneno, que presta assistência jurídica à defesa dos condenados, indicou que apelaria da decisão na Suprema Corte. Não estamos surpresos sobre o veredito do tribunal. Está claro que após tortura, este seria o desfecho. Vamos apelar à Suprema Corte. O condenado não quis testemunhar no julgamento e foi condenado com base em sua confissão dos fatos durante o interrogatório no momento de sua prisão.